Quem tira o curso de enfermagem, o curso de base, as loucuras nos cuidados intensivos são imensas, porque nunca nos é dada a oportunidade de fazer estágio ou passar por uma unidade de cuidados tão diferenciados. Portanto, quando chegamos a cuidados intensivos de pediatria ou de adultos, de uma forma geral, sentimos-nos todos ignorantes, estamos todos num processo de aprendizagem quase de base. Portanto, é quase como fazer um novo complemento àquele curso de enfermagem que temos. Esta é uma abordagem muito prática, são procedimentos muito práticos de cuidados intensivos, portanto, todo o conhecimento que fornece neste tipo de curso tem o pressuposto que as pessoas já têm alguma base de pediatria e, portanto, é uma coisa mais direcionada para cuidados intensivos por si só. O online facilita em termos de concentração, porque temos sempre a oportunidade de ter a Seventa ao pé de nós. A Seventa está muito bem construída, a enfermeira Lourdes conseguiu transpor para lá o que é mais importante e, de facto, ela é uma barra e tudo o que ela ia dizendo a gente acabava por ir bebendo e podendo colocar em apontamentos com a Seventa. Considerei que realmente aprendi, adquiri e faltará agora aplicar. Espero que haja oportunidade para isso, porque foi esclarecedor. Eu espero que neste pequeno número de horas, que é este curso, que eu tenha dado a ideia básica da Napa Fisiologia da Criança, das particularidades da pediatria, para perceberem o porquê de determinado tipo de reações que acontecem e porquê é que temos que intervir de determinada maneira. Fora daquilo que era dito há muitos anos, a criança não é um adulto em miniatura, tem particularidade que as distingue bastante dos adultos, portanto, o tipo de abordagem que nós temos de fazer é completamente diferente da que faríamos na idade adulta. Uma mais-valia desta formação é a experiência da formadora, que é realmente uma mais-valia, que, portanto, pelos casos práticos nos dá uma realidade mais concreta no nível de cuidados de enfermagem. A parte da medicina intensiva, acho que é uma coisa que, a nível pediátrico, na faculdade não é muito aprofundada. E, então, ter o contacto e a experiência também da formadora permitiu começar a ver as coisas de outra forma e, tendo esta bagagem e estas experiências dentre várias colegas, acho que vai mudar a prática no meu dia-a-dia. Eu espero que, se tiverem a oportunidade de trabalhar cuidados de intensivos, pelo menos já não vão com aquela sensação de ignorância e de incapacidade de tratar, que vão adquirir algum tipo de competência no manuseamento.